Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lucas Paquetá pode mudar de clube na Europa e Flamengo pode ficar milionário inesperado. Veja valores segundo o portal Fichages, Lucas Paquetá pode movimentar em breve o mercado do futebol inglês. O meio campista apresentado pelo Flamengo, despertou o interesse do Arsenal, um dos clubes que lutam pelo título da Premier League. Se as negociações forem adiante, o Mengão receberá uma participação através do mecanismo de solidariedade da FIFA segundo o portal TransferMarket, o valor do médio está estimado em 45 milhões de euros, cerca de 245 milhões de reais no entanto, rumores apontam para que as negociações possam chegar aos 60 milhões de euros. A 4% do valor da transferência por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, deu negócio. A primeira é que Edu Gaspar, exemplo diretor da seleção brasileira e atual técnico do Arsenal, já trouxe sete brasileiros para o clube. Ser um fator positivo no processo de transferência Paquetá, também expressou desejo de jogar por um time que tem chances reais de vencer o campeonato inglês. O Arsenal é um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, e já conquistou o título da Liga em diversas ocasiões.